Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode aplicar o sensor de obstáculo e o sensor de linha. O sensor de obstáculo tem três pinos, o primeiro você liga em 5 volts, o segundo no terra e o terceiro vai enviar um sinal digital de alto ou baixo para o Arduino. A diferença desse módulo com o sensor de linha é que ele tem um quarto pino a mais em que ele vai enviar um sinal analógico para o Arduino para poder fazer uma medição de qual é o valor dessa reflexão de luz. Na verdade não é exatamente uma reflexão de luz porque esse LED vai emitir um infravermelho que ao refletir no obstáculo vai ser recebido pelo receptor que fica do outro lado. O olho humano não é capaz de identificar o infravermelho, mas se você utilizar uma câmera de celular normalmente é possível perceber ele brilhar levemente roxo. Caso você queira fazer uma regulagem para que o sinal de alto ou baixo fique num limite diferente, basta você utilizar uma chave de fenda para fazer essa regulagem. Aqui você pode perceber que quando eu aproximo um objeto do meu sensor de obstáculo ele vai fazer com que o segundo ledzinho do módulo acenda. E se eu afastar o objeto então o led apaga. Agora dá uma olhada nesse projeto que eu fiz utilizando o Arduino. Eu utilizei o sensor para controlar o acionamento de um portão automático. Inicialmente o portão está fechado e o led vermelho aceso. Quando o carrinho se aproxima o led vermelho apaga, o verde acende e o portão abre. E para montar o sketch de programação eu tive que incluir a biblioteca servo.h, criar as variáveis, dar abertura para a porta serial no void setup dentro do void loop. Se ele estiver captando alguma coisa, então o led verde liga, o vermelho desliga e o servo motor vai abrir o portão. Depois de três segundos ele vai dar o loop de novo. Caso contrário, se o sensor estiver alto, se o sensor não estiver captando nada, então o verde apaga, o vermelho liga e o servo motor fecha. E ele vai aguardar somente por um segundo. Para cada uma dessas medidas a gente vai ter uma leitura na porta serial. Tanto esse sketch quanto o circuito elétrico eu vou deixar disponibilizado gratuitamente para você na descrição desse vídeo. A gente também fez um teste de acionamento do portão com o nosso hamster. Depois comenta aí no vídeo se você gostaria de ver mais vídeos com hamsters. E aqui você pode ver o funcionamento do meu carrinho seguidor de linha. E para ele funcionar eu precisei instalar nele dois sensores de obstáculo. Você pode perceber que já tem muita coisa ligada nele, porque ele tem outros dois modos de funcionamento. Um com sensor ultrassônico e outro com controle remoto via celular. Para montar o carrinho eu instalei os sensores de linha a mais ou menos um ou dois dedos do chão. Depois eu fiz o ajuste com a chave de fenda para que quando o sensor tivesse sobre a fita isolante ele não identificasse o obstáculo. Agora eu vou te mostrar como é que eu fiz o sketch de programação. Então eu utilizei essas portas do Arduino ligadas na minha ponte H que faz o acionamento dos motores. Então dentro do void loop, se os dois sinais estiverem altos, ou seja, ele detectou uma linha preta nos dois sensores, então os motores vão ficar desligados. Caso ele tenha identificado no sensor da esquerda a linha preta, então o motor vai funcionar enquanto o outro para. E vice-versa para o outro lado. Caso ele detecte um sinal baixo dos dois lados, então ele vai manter os dois motores ligados para frente. Só que como o carrinho estava cruzando a linha preta algumas vezes, eu acabei utilizando um delay de 20 milissegundos. Fiz os motores parar por 10 milissegundos para depois ele entrar no void loop de novo. Isso fez com que a velocidade dele diminuísse. E para fazer a trajetória do carrinho no chão, eu utilizei uma fita isolante. Se você quiser todos os detalhes sobre como eu montei o carrinho utilizando a ponte H, então dá uma olhada nesse vídeo aqui. E se tiver interesse nos outros vídeos do canal sobre programação em Arduino, aciona essa playlist. E até o próximo vídeo. Falou! Make it! Make it! Make it!